Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Minuto, quer dizer, canal Game Curial, quase que eu errei o nome do canal aqui. E pessoal, olha só, novo jogo aqui no canal, dessa vez um jogo de tiro de aviões. 1945 Air Force, joguinho aí da Play Store, então já sabe, se você gostar do jogo, você pode jogar gratuitamente, basta pesquisar aí na Play Store, 1945 Air Force, aí na Play Store, vai vir aí pra vocês, aí pra vocês baixarem e jogarem caso vocês gostem. Tá, e se gostar do vídeo, já deixa aquele like ali, já deixa o like já, se vocês não gostar depois, depois vocês retiram o like, né, então vocês podem dar o like já. É o seguinte pessoal, então vamos lá, primeira vez jogando, tá, não sei como funciona o jogo, vamos ver aqui como vai ser nossa experiência. Pelo que eu tô vendo aqui, né, ele tá apontando ali pro nível 1, pra fase 1, vamos ver aqui como é que vai ser, as outras estão bloqueadas ainda. Imagino que como a gente, quando a gente for desbloqueando aqui, os primeiros vai desbloqueando o resto, vamos lá. Jogar aqui. Ah, beleza. Ah, então, a gente segura aqui, né, e move aqui o aviãozinho pra... pra onde a gente quer levar ele, né. Uma jogabilidade bem simples. Acho que dá até pra jogar com uma mão aí, se você estiver na fila de um banco, ou na fila da lotérica aí, esperando pra pagar alguma coisa. Ou esperando pra fazer aquela... Aquele joguinho do azar na Mega Sena, né. Tem isso também. Opa. É bem... é bem divertido, hein. Não é ruim, não. Tem um visualzinho aqui bem interessante. Desafiador também, ó. Tem um monte aqui de... De inimigos aqui pra bater. E você tem que desviar aqui das... Das bombas aqui, né. E por causa de você segurar aqui na tela, você tem uma alta precisão aqui, né, pra desviar do... Opa. Pra desviar das bombas inimigas aqui, né. Olha só. Ixi, rapaz. Bem interessante. Gostei desse jogo aqui, hein. Apesar de não ser um dos meus gêneros favoritos, tá. Dá pra jogar de forma bem interessante. Com um visual um pouco retrô aí, né. Pra quem gosta aí de... Dos velhos jogos, dos velhos games, tá. Tem um visual aí bastante retrô, como vocês podem ver aqui. O famoso pixel art. Estamos aí, então, no nível 2. Vamos lá. Ele já começa atirando. Não preciso apertar nenhum botão pra ele... Deixa eu ver se ele tem um poder aqui. Ah, ele tem um... Não sei se é um poder ou um... Um upgrade aqui no... É... No... No tiro aqui. Tá aparecendo, né. Vou pegando essas moedas aqui, que eu não sei ainda pra que servem essas moedas. Aqui tem algumas coisas aqui, né. Olha, a precisão aqui é muito... Você pode levar o avião, assim, de forma muito rápida pra onde você quiser. Olha, você vai lá do canto e volta pra baixo de novo. Então... Opa! Acaba se tornando... Não vou dizer fácil, assim, mas... Favorável, né. Pra você desviar aqui das bombas inimigas. Apesar também que são muitas, né. Olha, tem... Explode bombas... Fogos aqui pra tudo que é lugar da tela. Olha, e às vezes você acaba esbarrando em uma delas aqui. Ah, aquele do lado ali é um poder que ele vai se recuperando com o tempo, né. Mas já chegamos aqui, vitória já. Nível fase 2. Vamos lá. Recompensas. Destruir 70% dos inimigos. Ah tá, então tem que destruir os inimigos. Não pode deixar ele passar. Vamos ver, acho que é alguma coisa que nós ganhamos aqui. Isso aqui é uma upgrade. Usar. Vamos ver o que é que vai fazer aqui. Beleza, terceira... Missão. Terceira missão. Vamos lá. Ah tá, é um... Entendi. Os aviõezinhos, eles voam junto comigo ali. Porra, agora ficou um negócio chique aqui, hein. Ah, aqui não passa nem mosquito agora, cara. Eita nóis. Agora aqui não vai passar nem mosquito, hein. Pegar as moedas aqui. Vamos usar esse aqui pra ver. Porra, você tá doido, velho. Caralho. Com o perdão do palavrão aí. Olha. Então tá... Orra! Olha, eu falei pra vocês, ó. O negócio é... Eu falei que é fácil de desviar, mas olha. Tem tanta bomba pra tudo que é lado que não dá nem tempo de você piscar. Então tá aí, passamos mais uma fase. As primeiras são fáceis. Eu imagino que quando chegar lá pela... Décima, mais ou menos, o bicho vai pegar aqui, hein. Vamos lá, continuando. Agora... Deixa eu ver aqui. Tá pedindo pra voltar aqui. Acho que tem mais alguma coisa pra gente fazer aqui, hein. Ah, tá. Fazer upgrade no avião. Eu acho agora. Usar. Voltar. Aqui por enquanto ele tá ensinando ainda mais. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que fazer isso aqui sozinho, eu imagino. Vamos lá. Ah, agora temos dois poderes aqui, ó. Vamos esperar um pouquinho. Na hora que tiver meio difícil aqui o cenário, né. A gente utiliza aqui esses poderes aqui. Eita. Ouro tá vindo aqui. Ush. Vou pegar as moedas aqui. Acho que agora já dá pra gente usar os poderes já, hein. Vamos usar uma aqui. Ush. 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 Pegar aqui já. Aviso, vamos. Então já aviso, vamos ativar o máximo aqui que nós temos aqui. Ah, os aviõezinhos parece que não pega. É, os aviõezinhos não pegam não a bomba. Só pega o maior, o maiorzinho só. Opa. Vitória. Interessante o jogo, hein. Interessante. Gostei disso aqui. Vamos lá. Agora é a quinta. Será que dá pra... Bom, ele não pediu aqui agora pra voltar aqui pra evoluir alguma coisa. Vamos ver aqui. Se bem que eu acho que tem... Deixa eu clicar nisso aqui pra ver. É, dá pra fazer o upgrade aqui, né. 400. Deixa eu ver aqui se aparece alguma coisa aqui pra colocar aqui. É, eu tô vendo as flechinhas. Tô clicando aqui pra ver se... Copiloto disponível. A lista está vazia. Recrutar copiloto. Ah, tá. A partir de 200 diamantes, né. Então aqui já não vai dar. Vamos voltar aqui. Beleza. Acho que esse... Ah, tá, cara. Aqui pra recrutar precisa de diamante, né. Bom, então vamos evoluir esses carinhas aqui, então. Até quando a gente puder. Deixa eu ver aqui. 500. 500. Acho que os dois, é. 650. Vamos lá. Mais um. Ah, tá. Não tenho mais moedas agora, né. Beleza. Então aqui já fizemos... O máximo. Tem isso aqui também. Deixa eu ver aqui. É um... Parece que é um slot isso daqui pra você... Deixar já um armado pra... É... Fases específicas. Tá parecendo ser isso. Vamos ver mais pra frente aí. Fase quinta agora. Vamos lá. Vamos jogar. Vou pegar as moedinhas já, né. Opa. Eita. Caramba, velho. Que que é isso? Reparação de emergência. Foi uma só aí já. Vamos de novo. Tem um raio ali que me partiu no meio. Vamos lá. Ah, tá. Ele tem ali um... Ah, ele vem um... Um sinal ali, né. Eita. Agora que eu peguei aqui a... A malice do negócio. Deixa eu até ativar aqui já. Deixa eu até ativar o máximo aqui já. Porque agora tá... O negócio tá trash, hein. Opa, vamos pegar aqui um... Uma ajuda aqui. Acho que eu deveria esperar. Se eu pegar antes, ele gasta antes também. Helicópteros. Já era já. É. Foi só a armadilha do começo. Mas aí a gente já descobriu que... Tinha que ficar longe daquilo lá. Do raio, né. Bom... É... Fomos promovidos. Vamos aceitar aqui. O que que é isso aqui será? Não é nada. Vamos lá. Missão 6 agora. Bom. Vamos ver. Advanced Tech. Deixa eu ver o que é isso daqui. Ah, tá. Isso aqui é coisa comprada, né. É, tem que ter... Aqui tem que ter diamante. A gente tem ainda só 6 diamantes. Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se dá pra gente fazer upgrade aqui. Mil moedas. Pronto. Olha as caixinhas. Pronto. 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 Tem um torpedão aqui Você tá doido Ainda bem que a gente destruiu ele logo Olha o raio Aí que é o perigo Olha Aí que é o perigo Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Eita Papai desvia de tudo Olha só isso aqui Gastar isso aqui também já que Deu bem certinho que gastamos no final Visualizar oferta Por sua excelente performance A USAF tem oferecido a você Uma de suas melhores tecnologias É coisa paga pelo jeito Vamos ver aqui Vamos voltar aqui Vamos ver se tem upgrade pra fazer Deve ter 650 Vamos melhorar aqui o avião Agora a gente melhora Dá certinho pra melhorar os aviãozinhos O que que isso aqui será Vamos dar uma olhada aqui Vazio Vazio É aqui é o normal Será que aqui são as conquistas Vamos lá Vamos lá Aos poucos a gente vai Descobrindo Vamos lá Vamos lá então Próxima missão Vou pegar Vou pegar aqui já Essas moedas aqui Pra não escapar Opa raio Vou esperar Bem Depois né Pra gente pegar Aí Helicóptero Vem Ux Não deu nem pro cheiro Opa Vem vindo Torpedo Vem vindo Torpedo Ixi Rapaz Olha só Ixi Difícil desviar de tudo Olha os aviõezinhos Eles vem meio que de baixo Eles começam pequenininho Vem de baixo Apareceu o warning ali O aviso ali Eu já ativo aqui Os Nível 8 Olha Rindo na cara Do perigo Aí Olha o rindo Olha o que que deu Vai brincar Olha o que que deu Rapaz Fazer um ajuste aqui Fazer um ajuste aqui Vamos lá Vamos lá de novo Oito Queria fazer o ajuste Mas não deu pra fazer Opa Deixa eu ficar longe Deixa eu ficar longe agora Os torpedos A gente não consegue atingir Eles né Eles vem mesmo Vem cá Vem cá helicóptero Ui rapaz Fui atingido Ah o helicóptero Ele tem dois Lifebar Finaliza um E acabou Ui rapaz Aquele eu achei que era Achei que era Poder pra pegar Poder pra pegar A warning 147 moedas Vamos ver se vai dar pra Evoluir alguma coisa Aqui 1614 Bom O avião Que tá mais barato Agora a gente Evolui os Aviõezinhos Beleza 8 de 10 Estrelas Ah cada Cada nível É uma estrela Pelo jeito Pelo que eu tô vendo Aqui Opa Raio Ih aqui Vou ter que deixar Passar Ih rapaz Oxe O aviãozinho Me jogou uma bomba Ali Cuidão distraído Ali Seu famoso Toma Distraído Ele é um Na cara Helicóptero Ixi 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 Uma bomba Aqui Vou ativar Vou ativar Um já Aqui Pra ajudar Ativar Outro Agora Já era Já era o navio Já era 9 de 10 9 de 10 Vamos lá Agora Ficou bom Pena que Acaba logo Esse é o tipo De coisa Que é sempre Bem vinda Opa Raio Raio Zúpros Vou sair Daqui Esse daqui É um só Esse aqui É um só Deixa eu ativar Um que eu vou ajudar Boss Ativar o outro Pra ajudar Está difícil Está difícil Concentração Total Está quase Ah foi Pedindo pra avaliar O jogo Aqui Vamos lá 0 de 10 Deixa eu ver Aqui Wind River The Deep Blue Ah tá Aqui é os mundos Deixa eu ver Isso aqui 690 Missões Aqui na Itália 10 de 10 Oxi Rapaz É Missões Vamos jogar Uma Então Dessa daqui Pra gente Ver como é Como é Pra gente Encerrar o vídeo Que já estamos Chegando aqui No meia hora De vídeo Já Vamos jogar Mais essa Daqui Quer dizer Primeiro Vamos ver Se tem Upgrade Aqui Ah os aviõezinhos Já não evoluem Mais Uh faltou 10 Pra 900 Enfim Vamos lá Vamos ver Se é diferente Vamos ver Se tem Alguma coisa Diferente Aqui 11 Então Ai Diferente Cara Olha só Bacana Vale a pena Deixa eu pegar aqui Já 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 Me ajuda Aqui Tanque de guerra Ali Opa Não Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá. Rapaz, tá pulando a coisa. Deixa eu ativar isso aqui. Rapaz, tá pulando a coisa. Rapaz, tá pulando a coisa. Bom pessoal, então é isso aí. 32 minutos de vídeo pra vocês. Jogo disponível na Play Store. Se vocês quiserem baixar, deixa o seu like no vídeo. E é isso aí. Vamos ficando por aqui e até o próximo. Tchau.